Quando se fala de dividendos, investir em Itaúsa é muito melhor do que investir em Itaú. E eu vou te provar isso. Uma pergunta que sempre me fazem é, qual é a melhoração? Itaúsa ou Itaú? Qual deve aportar? Qual deve investir? Esta daí é uma dúvida muito comum, principalmente para quem quer investir em ação do setor financeiro. Quando se fala Itaú, é um banco. Quando se fala Itaúsa, é uma holding que tem participação no Itaú. Então já te digo de antemão que na minha visão, para quem é investidor pensando em dividendos, Itaúsa é muito melhor. A ação é mais barata e paga mais proventos. Vou te mostrar então isso daí e depois você chegue à sua conclusão e depois comenta aqui embaixo desse vídeo, qual das ações é a melhor. Se é Itaú ou se é Itaúsa. Mas você tem que assistir o vídeo até o final para entender, senão você vai comentar sem ver a minha lógica aqui. Falando nisso, vou deixar um relatório gratuito aqui embaixo. E se você é iniciante, tem um curso Como Investir, entre em contato lá comigo, com a minha equipe e tire todas as suas dúvidas. Vamos falar então sobre as queridinhas aí de investidores de longo prazo. Vou te mostrar aqui então. Agora está aparecendo Itaú. Itaú, eu não vou me aprofundar nos fundamentos de Itaú. Se você quiser saber dos fundamentos de Itaú, te convido a assistir outros vídeos do canal. Estou gravando aqui na cozinha da minha casa. Minha esposa, teve alguém que me falou que eu gosto muito de frutas, porque fica aparecendo fruta ali atrás. Minha esposa foi na feira, comprou frutas. E é bom a gente comer frutas, é muito saudável, tomar água, cuidar da saúde também, além da saúde financeira, a saúde corporal, a saúde mental. Vamos lá então. Está aparecendo aí para você Itube 4. Itube 4 então é Itaú, Banco Itaú. Então, eu selecionei aqui os dividendos de Itaú e todos os pagamentos que foram feitos no ano de 2019, porque eu escolhi 2019, não 2020, porque 2020 os bancos tiveram restrição para distribuir os lucros, os juros sob capital próprio, os dividendos. Então, por causa dessa restrição, os dados são de 2019. Se você pegar os dados aqui de pagamentos de dividendos de Itaú em 2019, ele paga mensalmente, tá? É uma coisa boa aí para quem gosta de receber dividendos mensais. Olha só, então, teve tudo isso aqui de dividendos e alguns juros sob capital próprio. Duas vezes juros sob capital próprio, o resto foi tudo dividendos mesmo. E totalizou R$2,80. Então, está aqui, dividendos recebidos, R$2,80. Eu fiz um cálculo com 20 mil ações, então a cotação de Itaú está aqui R$29,27. Então, se você multiplicar 20 mil ações pela cotação, 29,27, vai chegar num total investido de R$585.400. Esse dinheiro é seu, está lá investido em ações, é um dinheiro seu que você não precisa fazer nada, deixa ela rendendo, ele vai oscilando conforme as ações vão oscilando e aqui embaixo é os dividendos recebidos. Como é que nós chegamos nesse valor de R$56 mil de dividendos recebidos no ano de 2019? Esse cálculo é feito assim, a gente pega R$2,80, que é a quantidade de dividendos anuais e multiplica por 20 mil. Tem até aqui a fórmula, para você ver a fórmula é aqui, A2 vezes C2, chega a R$56 mil anual. Mas se você quiser fazer mensal, aí está aqui, é só dividir o rendimento anual por 12, dá R$4.666,67. Isso aqui é Itaú, agora a gente vai ver como foram os pagamentos de Itaúsa. Está abrindo a planilha, enquanto isso eu tomo uma água. Já saímos de Itaú, estamos na Holding Itaúsa. Código é ITSA4, então os dividendos de Itaúsa estão aqui, somando tudo aqui, esses valores, dá R$1,19. Olha só, Itaú deu R$2,80, Itaúsa R$1,19. Ah, Peterson, é menos. Calma aí, vamos por partes. Pagou juros sobre capital próprio duas vezes e dividendos, em fevereiro pagou três vezes, no mês 5 pagou uma, no mês 8 pagou duas vezes e no mês 11 mais uma e no mês 12 mais uma vez. Então não é mensal, são datas que você está vendo aí mais ou menos esses meses. Pagou tudo isso aqui, então eu fiz um cálculo com 53.700 ações. Por que esse valor? Para dar próximo do valor de Itaúsa. Porque olha só, total investido aqui em Itaúsa, R$584.256. Em Itaú, seria R$585.400. Então Itaúsa, um pouquinho menos, um pouco menos, R$584 comparado com R$585. Aí então, estamos na Itaúsa, veja que a cotação é menor, R$10,18. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma tela do lado da outra para você entender a explicação. Vamos colocar então a tela aqui, uma do lado da outra e você vai ver de forma mais fácil, mais fácil na visualização. Deixa eu só acertar a tabela aqui. As informações são aqui do site Fundamentos, eu usei esse site Fundamentos para fazer o vídeo. Beleza? Então aqui é Itaú e aqui Itaúsa. Olha só, com 20 mil ações de Itaú, eu teria R$585.000 investido. Com Itaúsa, eu consigo comprar bem mais, quase o dobro, 53.700 ações e tenho R$584.000. Tenho até um pouquinho menos, um pouquinho menos investido. Mas olha só a diferença de proventos, se a gente dividir aqui mensalmente, Itaú, com quase o mesmo valor, você receberia R$4.666.000. E com Itaúsa você receberia R$5.328.000, quase R$1.000, quase R$1.000, não. É R$700, R$800 de diferença. Mas é significativo, olha só, R$5.300 se você optar em investir em Itaúsa. Então você recebe menos dividendos, mas paga menos na cotação. Pagando menos numa ação, você consegue comprar mais. Comprando mais, você ganha aqui mais dividendos. Lembrando então que dividendos são pagos com base na quantidade de ações que você tem. No caso de Itaúsa, você teria R$53.700 ações. Se você quiser colocar o valor bem exato aqui, R$585.000, é só mexer aqui. Vamos tentar mexer um pouquinho só para você ver. Olha só, conseguimos colocar R$53.800 ações que deu aqui R$585.344. R$585.000, mudou aqui um pouco mais, mexeu também. Então olha só a diferença. Os valores estão bem próximos dos valores investidos, mas a quantidade de ação aqui é R$20.000, aqui é R$53.000. E o que importa aqui é dividendos. Esse vídeo aqui com base nos dividendos, então você recebe muito mais dividendos se investir em Itaúsa. Gostou aqui da minha explicação? Eu só falei em relação a dividendos. Então, neste meu cálculo aqui que eu fiz, investir em Itaúsa é muito melhor do que investir em Itaú, porque investindo em Itaúsa você compra mais barato, compra mais ações e recebe mais dividendos. Gostou dessa lógica? Então comenta aí para mim se você concorda e se na sua opinião Itaúsa é melhor do que Itaú. Te vejo no próximo vídeo e bora ganhar dividendos! Tchau!